Yo, cês tão ligado que a loja Style Geek é parceira do canal, né? Depois de ver o vídeo, dá um saque lá na descrição Agora, vamos pro vídeo Por que você demorou tanto? Da que mexe já faz tantos anos Que você saiu da tua mão Que tudo começou a desandar Que eu tentei manter a mente sã Mas já não dava pra controlar Sei que tudo mudou Mas cê prometeu estar lá como foi Tentei te buscar e o 15 não deixou Porque cê me abandonou O vento, o sonho e o drag Tentaram me segurar Disseram que eu podia os usar Mas mandaram não te envolver Acho que eles foram os últimos Que eu apontei uma arma Puxei a ponta do gatilho E observei morrer Agora cê enxerga que O Mike que você conheceu Junto com os outros já morreu As últimas palavras do Hakai Foi que queria nos ver a última vez Começamos a fazer tudo errado Quando pela primeira vez matei Hoje fui eu disse que quando cê me procurasse O seu olho ainda iria ser o mesmo do passado Agora enxergo que isso é verdade Mas se não me mata é você que será assassinado Atire por favor É Último momento Pelo que vejo esse é o fim da que mexe Pois é impossível faltar tudo no tempo Não dá pra alterar o que eu vou me tornar E o que eu sou O assassinou Aquele Mike que não sobrou Nada Ele morreu junto com quem amava A matade me tornou alguém frio Não restou nada além de um futuro sombrio Tata que amixe Tata que amixe e esse é o bom futuro Eu me afastei para protegê-los E deixei de ser quem já foi um dia Eu não quero encontrá-los Pois quis que acabasse assim Porque não deixou pra lá Agora você vai morrer aqui De cima do prédio lembranças retornam A vista do topo não é tão ruim Vamos acabar com tudo isso agora Vou um contramonte sincera meu filho Qual é seu problema? Eu tentei te matar Apenas me larga tudo vai dar certo Só me deixa descansar Esse impulso sombrio que carrego Desde sempre esteve comigo Eu matei muita gente e não nego Que pra isso eu nunca precisei de motivo Cala sua boca Porque você sempre pensa em se afastar Não importa o que vale eu vou dar o jeito Vou voltar no tempo só pra te encontrar Você sempre protege eu todo mundo então Só dessa vez peça socorro e me escute Eu juro por tudo que eu vou te salvar Não dá pra alterar O que eu vou me tornar E o que eu sou um assassino Daquele mar que não sobrou Nada Ele morreu junto com quem amava A matade me tornou alguém frio Não prestou nada além de um futuro sombrio E aí Obrigado.